Nunca as redes sociais foram tão importantes em um processo eleitoral como agora Só que é por elas que também chegam as fake news Que são repassadas entre os usuários como se fossem notícias verdadeiras O Tribunal Superior Eleitoral criou ferramentas que ajudam o eleitor a não ser enganado A justiça eleitoral está toda empenhada no combate a fake news Mas especificamente em relação a canais Nós temos o da Ouvidoria, que é um canal bastante eficiente Nós temos o fato ou o boato dentro do TSE Nós temos um canal também dentro do TSE onde pode ser colocada a informação E ela é distribuída para pontos focais dentro do país inteiro Por exemplo, uma notícia, a origem dela é Goiás Ela vem para que a gente vá atrás dessa notícia e confirme, verificar o que foi que aconteceu A gente dá a contra-informação e depois ela é espalhada a contra-informação para o país inteiro Um dos maiores problemas com essas fake news em ano eleitoral É que a maioria das vezes elas chegam em grupos de amigos ou da família E isso acaba gerando uma falsa sensação de credibilidade Só que na maioria das vezes, nesses grupos de amigos e familiares As pessoas que colocam essa informação nem sabem de onde essa notícia veio É como um alimento, devemos consumir confiando na fonte Se nós não confiamos na fonte, nós entregamos a sorte Então consumir uma informação de qualidade, sem dúvida alguma É o caminho para a gente acabar com fake news E consumir informação com qualidade não é um amigo seu dizendo pode confiar Não é minha mãe dizendo eu posso confiar Não é um grupo da família dizendo eu posso confiar É a justiça eleitoral dizendo você pode confiar Porque ela é a especializada nesses assuntos A divulgação de notícias falsas, ela é um dos fenômenos de maior dificuldade hoje do processo eleitoral Por quê? Porque daqui para frente, as notícias têm uma velocidade de divulgação muito maior do que a da própria justiça eleitoral Então será muito difícil a justiça eleitoral conseguir retirar uma notícia falsa Na mesma velocidade que ela é espalhada Então muitas vezes nós teremos notícias que vão espalhar com rapidez E nós não teremos condições jurídicas de tirarmos elas do ar Segundo esse advogado, quem produz, divulga ou compartilha fake news Pode ser punido com multa e até responder a um processo penal Aquele que divulgar uma notícia falsa, não só quem produzir É importante que se diga que também quem divulgar, quem replicar, ele é punido Desde uma multa até a possibilidade de responder a um processo por uma ação penal eleitoral Então, muito cuidado quando você divulga uma informação Porque você pode ser punido mesmo que não seja quem realizou a notícia E aí Obrigado.